Olá! Daqui é a Mãe de Bizarre e hoje trago-vos estas três tintas. Comprei-as há alguns dias. Vou fazer uma pintura com elas. O que é que sai? Isto é pacífico, tipo, dourado, prateado e bronzeado. Vou fazer algo relacionado com o steampunk. E esta pintura vai ser dedicada à liga de steampunk que tem hoje. Estive a fazer aqui uns doodles e, caralho, se não liguem a um olho, fica tipo, assinando o que fizeste aqui. Então, se tiverem curiosidade, fiquem a ver. Eu acho que vai ser algo daqui muito diferente do habitual, porque estas tintas são... Brutais. Ainda devo usar esta aqui, que é um zoom brutalizado e vou trás de cima. Meu Deus! Há titânia que me mostre. Bem-se de cor. E eu vou ainda desejar o verde da dama. Porque... Estou aqui. Fiquem. 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 Someday, we'll all be free Someday, we'll live as one family In a sweet harmony Someday, we'll all be free Someday, we'll all be free Someday, we'll all be free And we'll all be free And we'll 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 be free Summer in the hills Those hazy days And we'll be free 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 And we'll be free